A partir de agora, está aberto o bar das coleguinhas Vai coleguinha, joga pra cima, joga pra cima Toma mais amada As coleguinhas mais amadas do Brasil Que que é isso aí? Dar amor, quem não me ama É pai, eu tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Era só cama e depois Sentimento zero A ficha cair Eu posso ver Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo Acabou, 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 acabou O pior dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não vou Acabou, acabou, acabou O pior dançou Você vacilou Vai colher Vai colher tudo Tudo que plantou Não coloque palavras na minha boca Coloque cerveja Sabe, acabou, 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 acabou Eu não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, 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 acabou Dançou, você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabou, cabou, cabou Dançou, você vacilou Vai colher tudo o que plantou Joga pra cima, no clima, nunca meus coleguinhas Porque aqui ó, a vida é assim Aqui a gente faz, e aqui a gente ouve Paga, vai!